Música Somos pedidos Uma história Pra contar Somos pedidos Uma história Pra contar Música Você procura prazer E eu procuro Me encontrar Somos apenas amigos E nada Vai rolar Música Simples Simples eu vou Procurando Encontrar Alguém lugar Que me faça A amar Sonhos pedidos Uma história Uma história Pra contar Sonhos perdidos Uma história Pra contar Sonhos perdidos Uma história Música 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 Música